Ricardinho, boa recuperação pra você. Ó, você tá com o tempo aí? Infelizmente, os caras não honraram essa camisa desse senhor aqui, né? Senhor aqui e esse número aqui, né? Que eu acho que é um número emblemático no Santos. E o que mais dói no torcedor de Santos é o que eu disse no começo do nosso papo aqui. Foi um ano que começou com o velório do Pelé e que termina com o Santos caindo. O Santos colocou no seu distintivo a coroa do rei. Os caras não tiveram sequer a dignidade, a vontade e o tesão de correr pelo Pelé. Porque esse elenco, a gente tá alertando, é o elenco de pé de rato há muito tempo. E é o elenco de vários jogadores que não tinham títulos. Agora, esses jogadores têm mais uma coleção na carreira. São jogadores que caíram com o Santos, um fato inédito. Tomás Rincón joga demais. Que jogador. Mas tá no livro dos récords. Em cinco meses, duas quedas. Uma pela Sampdoria e outra pelo Santos Futebol Clube. Parabéns, Andrés Henrique Rueda Garcia. Você é o pior presidente da história do Santos. Você conseguiu. Você entrou pra história. Quando a gente for falar, contar a história do Santos, Pra minha filha não, porque ela virou corintiana. Mas ela já tirou onda comigo. Faz parte. Vou fazer o quê? Futebol é assim. Você não ofendendo, não tendo violência. Faz parte. Mas não tem problema nenhum. Eu tô aqui, eu brinco. Tenho que aceitar a brincadeira também. Mas é ruim. Quando o meu neto, ou minha neta, ou um amigo, A gente for sentar pra tomar uma. Vou tomar uma com o André hoje e tal. Porque a minha vida vai continuar. Vai acontecer aqui, ó. Lambei as feridas e a vida vai continuar. A gente vai falar assim. PQP, pra não falar. Puta que pariu, porque esse horário não é legal, né? O Santos caiu lá em 2023. Puta, é mesmo, lembra? Teve cinco treinadores. A gente nem vai lembrar. Mais uma coisa que todo mundo vai lembrar. Que você era presidente do Santos Futebol Clube. Você tentou no Campeonato Paulista há três anos. Não conseguiu derrubar o Santos. Você tentou três anos no Campeonato Brasileiro. E no último, você conseguiu. Parabéns, Weber.